Oi, minhas arteiras, arteiros, tudo bom? Meu nome é Natália, aqui do Ateliê Natália Armelim, e hoje vocês vão aprender a fazer essa linda camisa Gola Esporte, tá? Tudo embutido, sem uso de overlock, mas se você quiser usar, dá pra usar também, expliquei no vídeo como faz, tá? Essa camisa vai ter dois tamanhos gratuitos e o restante da grade até o tamanho 14 vai estar no meu site à venda, tá? E também o molde gratuito fica lá no site. Esse tecido aqui recebi ontem da Ateliê das Malhas, tem o vídeo de recebidos aqui no canal, onde eu indico a loja, se vocês quiserem ver. E é isso, meninas, vamos ao tutorial. Meninas, vamos começar o vídeo. Esse daqui, gente, é uma camisa com gola esporte, tá? Então, a diferença dela pra camisa social é que ela não tem a parte do colarinho, ela só tem a gola, né? A gente já tem a camisa social normal com gola e colarinho, a gente tem a camisa gola padre, que é somente com o colarinho, e agora a gente vai ter essa gola esporte pro conjunto mauricinho, tá? E nessa daqui ela vai ter somente essa parte aqui, ó, que é a gola, tá? Ó, então aqui eu tô usando um Tactel com elastano, tá? Ele estica um pouco, mas não é necessário, pode ser tecido plano normal. É, e eu vou fazer um shortinho combinando também com bolso, com elástico, tudo bonitinho pra vocês, tá? Já tá até cortado pra fazer o kit e quem comprar dos dois vai ter desconto, tá? A minha, meus moldes de camisa, eles vão até o tamanho seis, porém esse daqui ele vai ir até o tamanho doze normal, e em breve eu vou aumentar dos outros, tá? Porque eu não estou com tempo agora de pegar aquelas modelagens antigas e aumentar. Porém esse daqui eu já vou fazer ele pra vender já até o tamanho quatorze. Então, vai acompanhar o short também, pra vocês conseguirem vender o conjuntinho, tá? Aqui, ó, vai ter no seu molde a manga, você vai cortar duas vezes na dobra do tecido, o bolso uma vez. É, vai ter também a medida, tá? Não vai ser desenho, vai ser medida a partir do fio do botão, que é onde a gente vai pegar o botão depois, né, e vai colocar ali na camisa. É, a gola, que você vai cortar duas vezes na dobra do tecido. E aí tem a parte da frente, que você vai cortar espelhado duas vezes. Uma vez pra esse lado, uma vez pra esse lado, tá? Então, ela fica assim, ó. E pra ficar certinho a minha estampa, tá vendo aquela casa, ó? Ó, tá vendo que ela some, ó? Porque eu cortei certinho a minha estampa. O que que eu fiz? Eu cortei ele como se fosse dobra do tecido, e depois você vem com a tesoura bem no meio e corta, tá? Então, ficou dessa maneira, vai ficar super legal essa camisa. É, e a parte das costas é uma vez só na dobra do tecido, né, gente, ó. Bom, vamos começar então. Eu sempre preciso lembrar vocês que eu não tenho overlock. Então, se você tem, presta bem atenção no que eu vou falar agora, tá? É, pra quem tem overlock, vocês usam menos acabamento do que pra quem não tem. Então, aqui pra mim, está calculado pra uma costura inglesa, que eu uso cerca de um e meio centímetro pra fazer, tá? E você aí vai usar no máximo um centímetro, é, até menos usa, dependendo do overlock, né? Então, é, se a sua manga não encaixar, significa que você fez um acabamento diferente, usou uma quantidade diferente de tecido, e ela não vai encaixar mesmo, tá? As mangas, pode ser que ela fica um pouquinho maior, tá? Um centímetro ou dois maiores, não tem problema. O que ela não pode ficar é tipo cinco centímetros, porque daí você não consegue arrumar, tá? No caso aqui, se a sua manga aí não está encaixando por conta do seu acabamento, se for pouca coisa, você pode vir com uma costura aqui bem na bordinha, uma costura reta normal. Essa costura se chama embeber o tecido. Essa costura reta, ela dá uma diminuída no seu tecido, não é franzir, é uma costura reta normal. Essa costura, ela já vai fazer o serviço, tá? De diminuir. E aí, vai ficar mais fácil pra você encaixar lá. Você também pode, vamos supor, um centímetro, pode diminuir daqui, ó, da bordinha, não tem problema não, tá? O que você não pode, tipo, vir aqui e tirar cinco centímetros, ó. Vai perder o desenho da manga, né? E é isso, gente. Então, geralmente, camisa me dá um problemão, porque o pessoal fica usando acabamento diferente, fica usando outros tipos de acabamento, e acaba acontecendo isso aqui, né, que daí dificulta aqui pra mim. Então, isso pode acontecer na manga e na gola, né, só que a gola dessa daqui, ela já é menor, porque é uma gola esporte, então, ela já é menor mesmo do que essa parte aqui, ó. Então, ela não está com defeito, vocês vão ver a hora que eu vou costurar, que vai ficar menor, né? A gola, ela não chega até aqui no final, ela chega até aqui, mais ou menos, porque ela é menor, ela é feita pra isso, tá? Primeira coisa, então, que nós vamos fazer, você vai pegar a sua parte das costas, e a gente vai colocar frente com frente o ombro e vai fazer o acabamento da sua preferência, tá? Se você quiser, você pode medir um centímetro e meio daqui da borda, se você estiver usando o overlock, tá, gente? Se você for fazer acabamento inglesa, já está tudo certo a sua peça aí. E aí, você passa uma costura reta e vem com a overlock já tirando o restante, tá? Porque daí você vai saber que o seu acabamento vai estar batendo com o meu. E aí, você não precisa ficar fazendo diminuição, esse tipo de coisa. Porém, até pra acabamento de costura inglesa, se você for fazer igual o meu, se você cortou errado a manga, se você, entendeu, costurou um pouco menos que eu na hora de fazer a costura inglesa, pode ser que dê aquele problema da manga, tá? É normal acontecer isso. E aí, você vai ter que embeber o seu tecido, que foi o que eu ensinei agora de pouco, é usado isso em alfaiataria. Então, é normal acontecer isso nas mangas, tal, que você não pode ter que franzir uma manga pra ela caber aqui. É só embeber mesmo, tá? E aí, eu vou fazer isso dos dois lados da camisa. Tá, bonitinho. Certo, reserva essa parte aqui do corpo. O bolso, já vou explicar. O bolso, você vai dobrar aqui, ó. Eu vou dobrar cerca de meio centímetro. O meu vai me dar um trabalhinho, pode ser que ele fique até um pouquinho torto, porque é um tecido que tem elasticidade, tá vendo? Então, pra costurar um pouquinho diferente, um pouquinho mais ruim do que um tricoline, por exemplo. É, então, ó. Esse tanto na lateral. Se você tem overlock, você passa overlock, né? E dobra também, pra fazer o acabamento da borda. E aqui na parte superior, daí eu vou dobrar um pouquinho mais, ó. Eu vou dobrar uma mini costura. Tá? Uma mini. E depois eu dobro uma de mais ou menos um centímetro. Ó. Assim. Só na parte de cima. Tá? A parte de cima é essa, porque o bonequinho, eu já cortei com essa intenção dele ficar assim, bonitinho no meio, tá, gente? Esse tecido aqui, ele não tem pé nem cabeça. Ou seja, tem Batman de assim, tem Batman de assim, tem Batman de assim, tanto faz do jeito que eu cortar. Mas no bolso, é legal você pegar e cortar com intenção. Porque no bolso vai ficar esquisito se você corta assim, por exemplo, e ele fica de ponto cabeça, tá? Então, no bolso é isso. Depois a gente vai aplicar lá. Então, primeiro você faz esse acabamento e reserva, que depois eu explico pra vocês. Na manga, já vamos explicar também. Aqui na parte de baixo, se você tem overlock, você vai passar overlock e fazer o acabamento de bainha, tá? E aqui pra mim, eu vou fazer duas dobras. Então, pra mim, eu calculei o acabamento para isso, tá? Então, ó, eu vou fazer duas dobras de um centímetro. Tô usando dois centímetros de acabamento nessa parte aqui, né? Se você usar overlock e fizer uma mini dobra, a sua manga, ela vai ficar mais comprida do que a minha. Então, se você preferir tirar aí um centímetro, um centímetro e meio, pode tirar se você for usar overlock, tá? Porque aqui eu tô dobrando um centímetro e mais um centímetro. Se você tem overlock e quer fazer assim, pode fazer também, não tem problema. Você pode até passar overlock e depois fazer as duas dobras, né? Passar até uma costura com agulha dupla ficaria tão bonito, né? Mas eu não tenho paciência de ficar trocando agulha, não. E você faz isso nas duas mangas e reserva, tá? Próximo. A gola. Você vai por frente com frente sua gola. Tá? E essa parte maior é a parte que fica dobradinha. E essa parte menor é a que vai na camisa, tá? Então, a gente vai fazer uma costura reta começando daqui de mais ou menos meio centímetro, tá? Não faça uma costura grande. Aqui eu não fiz acabamento pra isso. Se você quer fazer um acabamento maior, você vai ter que aumentar o seu na hora de fazer, tá? Na hora de cortar. Então, aqui é meio centímetro. Vira e para aqui desse outro lado. Desvira, tá? E pode passar já a costurinha pra rebater porque a gente vai utilizar ali um debrum pra fazer o acabamento. não tem como embutir ali porque ela não é do tamanho da gola, né? Então, eu vou fazer um debrum pra dar certo aqui lá. Ok? Depois a gente volta pra encaixando as coisas. E aí E aí E aí Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto